Bom dia, amigos! Hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker lembra que é sempre necessário e possível, e quando perguntado, que a bússola condutora de empresas, que a senha de sucesso, era e continua sendo otimização e jamais maximização. Sua frase típica, em momentos em que surgia essa questão, e com exemplo em anexo, era a seguinte, aspas, empresas não têm que maximizar, têm que otimizar. Quando os fabricantes de copiadoras japoneses apareceram no mercado, ofereciam produtos destinados a grupos específicos de usuários, um pequeno escritório, um dentista, um médico, um professor. Jamais se preocuparam em competir com as sherx, em velocidade de máquina e qualidade de cópia. Apenas ofereciam o que os pequenos negócios precisavam. Máquinas simples, com um custo suportável, com um custo baixo. Fecha aspas. E não deu outra. Ocuparam todo o mercado, otimizando, levando em consideração o que milhões de pequenos negócios precisavam e queriam, e gradativamente foram empurrando a empresa que inventou e criou o business, a Sherox, para fora do mercado. A Sherox tinha uma visão equivocada do negócio e, por essa razão, foi expulsa com humilhação. Uma das mais emblemáticas lições de um elefante que cria um business, que cria um negócio, e por absoluta e total falta de conexão com as verdadeiras realidades do mercado, é expulso do negócio que criou, por milhares de formiguinhas. Bom dia e até amanhã.